Música Uma noite diz, passa ambicioso Mesmo a dormir tarde acordamos cedo Mano atira pedras, vai ser com isso Que vamos construir o nosso império Controla bem o que está atrás Porque vamos passar o primeiro Levo tudo para o próximo passo É bom dia e é para o milênio Mostra o beat, vou levar Mostra o beat, vou levar Mostra a beat, vou levar Mostra a guitar, vou levar Vou levar, vou levar Vou levar, vou levar Vou levar, vou levar Vou levar, vou levar Meu nome diz, mata tudo e todos Não deixa ninguém te tirar a pinta Eu já dei conta que fiquei do loto Porque eu durmo às 5, acorda às 5 e 30 Em pouco tempo a minha tropa explica A malta no janta, a malta não brinca E para a polêmica estou tão burrado E é uma mano da guerra nada a cheirar a tinta Olha só antes do palco Deus no comando ninguém está drogado Aqui ninguém me deixa intimidado Eu não vivo, fico tal cunhado Amigo agora diz que eu sou achado Sabe o que? Eu não estou preocupado Não brinquem comigo porque eu estou a vir Para fazer mais dinheiro que muitos quadros Faz eu vou levar mal Eu vim fendo curto e vai puxo sem sal Bobendo beat do gay é fatal Passou-la rebola, quer sexo anal Que tal? Hey! És namorado agora só repara Deixa uma ferida quem nunca sana Nigas perguntam porque que eu não danço Pra que se o flow já tá da what a what O avante disse, passe ambicioso, bem maduro e tarde acordamos cedo Mano atira pedra, faça com isso que vamos construir o nosso império Controla bem o que tá atrás, porque vamos passar o primeiro Levo tudo pra ser bom passe, é bom vir e é bom milênio Mostra o beat, vou levar, mostra o Wii, vou levar Mostra a beat, vou levar, mostra a guitarra, vou levar Vou levar, vou levar, vou levar, vou levar Vou levar, vou levar, vou levar, vou levar Vem barrar a minha tropa, dama, tas a se fazer Broca atrás de broca, na porta dos meus mages Eu de nu e vi, preto show de Cartier Até a rap diva escapou, você é minha mulher Cuspo no beat, tu caia Minha voz no beat é hino, cheiro só da tua laia Batemos sem ter patrocínio Mano, mano eu sou fundido, desculpa Isso não se diz, vem Vou te fazer o que fez, fez No Projeto X Como hoje te disse, posso ambicioso Mesmo a dormir tarde, acordamos cedo Mano, atira pedras, vai ser com isso que vamos construir o nosso império Controla bem o que tá atrás Porque vamos passar o primeiro Levo tudo pra ser bom passe, é bom vir e é bom milênio Mostra o beat, vou levar Mostra o Wii, vou levar Mostra a beat, vou levar Mostra a guitarra, vou levar Vou levar Vou levar Vou levar Voleva, Voleva, Voleva Voleva